De volta com o nosso Balanço Geral. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A informação chegando com Juliano Cartacho. Henrique, imagine a cena. Durante uma perseguição, o motorista perde o controle do carro e cai no viaduto. Olha a imagem na tela pra gente. É uma cena realmente impressionante, cena que abrimos o nosso Balanço Geral. Explica o que é isso, Juliano. Pois é, Henrique, olha só. Tudo isso não passou de uma simulação. Na verdade, a gravação da cena de um filme, o filme Ratão, do diretor brasiliense Santiago Delapio. Olha só essa imagem, bombeiros socorrendo o dublê, que nada feriu. Vale salientar toda a equipe envolvida nessa gravação. É uma equipe de profissionais, Henrique. O dublê que fez esses saltos, essa rampa, não sofreu nada. Dá uma olhada nisso aí. Olha só o filme, Henrique. Ele conta a aventura de Goma, um garoto de 12 anos que tenta salvar o tio das armações de um mafioso chinês. Nós já mostramos alguma coisa desse filme aqui no Balanço Geral. Um link com o Ender, uma entrada ao vivo com o Ender Villela lá na Feira dos Importados. Você lembra disso, né, Henrique? Lembro sim, lembro sim. A gente mostrou. Inclusive, essa semana, nós anunciamos aqui que eles estavam precisando de um anão pra fazer uma cena. O telefone pipocou aqui. Nós passamos pra produção do programa pra que eles pudessem adiantarem a gravação desse filme. Que já vem chamando muita atenção de todos, né, Juliano? Pois é, Henrique. Agora, olha essa outra cena que parou o centro de Brasília hoje. Olha que cena impressionante. O Sérgio vai colocar na tela pra gente. Dá uma olhada no que vai acontecer agora, Henrique. Muita atenção nessa imagem. Seguiu. O dublê, Henrique. Olha só, ele saltou do alto de um hotel. Essa é mais uma cena do filme. Saltou do quarto andar de um hotel aqui no plano piloto, setor hoteleiro norte. E a queda foi amortecida por caixas de papelão, Henrique. Mais uma cena do filme Ratão. Que coragem, viu? Mais uma cena impressionante. Quero ver as duas cenas de novo, Juliano. Se vira, Juliano. Eu quero ver as duas cenas. Primeiro... Eu sei que o povo em casa também quer ver. Então se vira. Então vamos lá. Primeira do carro, olha só aí na tela. O carro pula de uma rampa e se patifa no chão. O dublê nada sofreu. E agora, o homem, o dublê saltando do quarto andar de um hotel no setor hoteleiro norte. Que cara é, Henrique? Ô, 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 Jesuíno! Bate palmas pro dublê, bate palmas pro filme. É muito legal ver a produção brasiliense, né, se destacando, né, fazendo, trabalhando. É muito legal ver a produção brasiliense mandando ver. Muito bom. Aí, é, 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 garotinho. Tem que ser profissional, né, Juliano? Tem que ser profissional. Muita coragem, viu? Agora eu quero conversar.